Legenda por Sônia Ruberti 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 no agosto subindo 1,38, apesar de toda essa confusão cibernética, voltando para os 11 dólares o bushel, o primeiro vencimento agosto. Deixa eu ver como é que estão as bolsas, para mostrar para vocês como é que está o trigo. O trigo está subindo 2,60, então a soja em tempo real 11, o milho 4,06 também uma boa alta, mas o trigo se destaca com 2,62%, a 5,48 com esse problema de radiação e vazamento de radioativo lá na Rússia. Olha, o café em queda, preste atenção, é o terceiro, quarto dia em queda já, o açúcar é forte em queda, o algodão também, o petróleo também, ouro também, enfim, uma sexta-feira e vamos dar o destaque para o café? O café, como é que está o café em tempo real, perdendo 3,30, 237,60, mas assim, olha, o pessoal do café sabe que temos pouco café e condições climáticas muito complicadas. A meteorologia do agrotempo, Carina, está dizendo que as chuvas para o sul, pegando Mato Grosso do Sul, Paraná, voltarão dentro do calendário lá para 15 de agosto. Vamos acompanhar. Enfim, que é sexta-feira, Carina Botião, vamos em frente? Vamos em frente, que tem notícia até para as duas horas da tarde, até mais, né, João Batista? E como a gente já sabe que é de praxe, olha só o Mato Dentro, como está bonito com seu IP, João Batista e a Vera mandaram para a gente essa foto. João falou assim, Carina, não é rosa nem roxo não, é lilás esse IP, diferente. E muito parecido com esse IP também é o de Itacoaritinga, São Paulo, da Célia Regina, olha só que coisa mais linda a paisagem por lá também, muito obrigada Célia por estar colaborando com a gente aqui do Tempo e Dinheiro, mas quero agradecer hoje a todos vocês que estão nos acompanhando, não só nessa semana não, olha só essa marca que a gente atingiu, é isso mesmo, um milhão de views no YouTube nos últimos 30 dias, portanto muito obrigada a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, mandando seus comentários, suas sugestões, pedindo informações, aos que mandam também pelos grupos de WhatsApp, as fotos, os vídeos, é com vocês que a gente chega em audiência como essa, então um marco histórico hoje para o Tempo e Dinheiro porque a gente nunca alcançou esse volume de views em 30 dias e além desse a gente tem 4 milhões de views alcançadas também nas outras plataformas em que o Tempo e Dinheiro é exibido, portanto mais uma vez muito obrigada, a gente tem muita notícia difícil, complicada nessa sexta-feira, mas tem notícia boa também. Vou pedir para o Gleitson colocar a bandeira do Brasil que representa o Tempo e Dinheiro e todos os produtores e produtoras rurais desse nosso país, com mensagem sempre de esperança, de continuidade, o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. 19 de julho, sexta-feira chegou e eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá amigos do Tempo e Dinheiro, Mercadão fechando a semana, sexta-feira, sexta-feira boa, mercado dando bons sinais, tanto de Chicago no mercado brasileiro, soja e milho em alta aqui no mercado brasileiro, em alta lá em Chicago, trigo puxando forte, frete os marítimos em alta, mercado começando a sentir aí um sinal positivo, já já vamos comentar se estamos aí no caminho de sair do fundo do poço e hoje temos arroz com feijão, feijoadinha, como é que está a feijoada aí no mato dentro, João Batista? Até daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o tempo seco e as madrugadas e a amplitude térmica bem grande, ou seja, frio de manhã, calor à tarde. Tudo detalhe na previsão do tempo. Muito boa tarde, Carina Botião, João Batista Oliveira, a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui no Tempo e Dinheiro. Nesse momento, capital paulista, 19 graus, aquela nebulosidade, aquela névoa seca, né? Agora começou a secar bem o tempo também aqui em São Paulo. O mercado do boi gordo surpreendeu nesta sexta-feira, dia tradicional de poucos negócios, mas hoje a avaliação foi positiva para as negociações do mercado físico. Tanto é que a Scott apontou alta em nove praças de comercialização entre as 32 pesquisadas diariamente. Lá na B3, reação positiva também no mercado futuro. Estão aí as posições, vencimento mais curto, julho, a R$ 231,00, sobe 0,06%, próximo da estabilidade, mas do lado positivo. Agosto a R$ 234,50, alta de 0,39%. Estável setembro, R$ 235,60, alta para o outubro acima dos R$ 241,00, R$ 241,15, 0,21 de alta. Indicador CPES Alcion tem R$ 232,75, alta de 0,67%. Mercado físico, nove praças em alta, quatro delas aí estão. São Paulo, Barreto e Saracatuba, R$ 223,50. Maranhão Oeste, R$ 192,00. Alagoas, R$ 226,50. Campo Grande, R$ 218,50. Isso também em negociações a prazo boi comum. Daqui a pouquinho, Berville Indecto comenta sobre o mercado e como veterinário ele vai falar também sobre a doença de Newcastle, registrada no Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouquinho ele faz esses comentários. Antes, vamos acompanhar o que acontece no mercado de Chicago e Nova York, começando pela soja na Bolsa de Chicago, que apresenta alta de 0,07% a R$ 10,99,75 milho, R$ 4,06,88, 0,71 de alta. Trigo dispara, R$ 200, aliás, R$ 5,46,62, 2,36% de alta. Em Nova York, o café Contrato C segue com negociações pressionadas, ajuste no mercado como um todo. Tá aí, café a R$ 2,38,10, queda de 1,16%. Mas o café robusta, o Conilon, na Bolsa de Londres, operava do lado negativo, ou seja, em queda. E agora inverteu mão e sobe nesse momento 0,22% a R$ 4.490,00 por tonelada. Alta em Londres, por enquanto, queda por café em Nova York. Açúcar, R$ 18,62, queda de 1,69%. O algodão, R$ 1,53 de queda, R$ 70,83. Petróleo, R$ 1,48 de queda, R$ 80,09. O ouro, R$ 2,406,70 por onça. A trói recua 2,03%. E o mercado cambial ainda, refletindo essas preocupações globais, política fiscal aqui no Brasil. Um possível corte de juros só na reunião de setembro lá nos Estados Unidos. Mas tá aí, o dólar mais um dia de alta, 0,31% nesse momento, a R$ 5,56 mais R$ 99,00. 1,55 o dólar nesse momento sobe. E a B3, o índice Bovespa por lá, também sobe 0,15% a 127.842 pontos. Lembrando que ao longo dessa semana já bateu os 129 pontos, agora a alta de 0,15%. Dólar em alta, índice Bovespa com ligeira alta e muitas notícias nesta sexta-feira. Karina Botião, boa tarde para você. Isso mesmo, Sérgio Braga, boa tarde para você. A sexta-feira começou mais do que recheada, com muitas informações do clima, da política, da economia. Mas eu quero agora dar destaque para as notícias do agronegócio, com base no nosso portal Notícias Agrícolas. Newcastle, ministério suspende temporariamente exportações de carne de frango, ovos e produtos avícolas. Medida ocorre após diagnóstico positivo da doença em um estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. Citrus, sepeia. Preços sobem pela décima semana consecutiva. Brasil tem capacidade para estar entre os maiores produtores mundiais de cacau. Menor área de milho no Brasil gera busca por alternativas e nova compreensão sobre a agricultura sustentável. O alerta é para o manejo de plantio direto, uma das principais práticas da agricultura nacional e que utiliza a palhada do cereal como principal cobertura para evitar o revolvimento do solo. E olha como o João Batista já falou na abertura dele, o apagão cibernético que aconteceu hoje está afetando voos, bancos e serviços em vários países. A notícia é de que uma falha de software causou estragos em sistemas de computadores em todo o mundo e suspendeu todos esses outros serviços. Tem operações suspensas ainda em diferentes partes do mundo. O episódio já está sendo classificado como o maior apagão tecnológico da história por especialistas. No ex, o Elon Musk chegou até a descrever como sendo a maior falha de TI de todos os tempos. Na Argentina, depois de seis meses consecutivos de contração, olha só a manchete da Investing, a atividade econômica do país cresceu 2,3% em maio. A atividade do setor agrícola, inclusive florestal, aumentou mais de 100% em relação ao ano anterior, muito também por causa da seca que havia atingido o país no ano anterior, mas cresceu mais de 100% agora. Agora, nos Estados Unidos parece que o Partido Democrata está com um problemão ainda pela frente. O Biden fez uma nova confusão, esqueceu o nome do secretário da Defesa e o chamou de o homem negro. E a manchete da Folha de São Paulo também de outros portais relatando isso. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos sofre pressão do próprio Partido Democrata para desistir da candidatura devido à idade. Lembrando também que a gente aqui exibiu, ele já tinha se confundido antes com os nomes do vice dele e com o Trump, o presidente da Ucrânia com o Putin, também sobre o valor dos aluguéis. Enfim, é uma série de fatos que estão preocupando o partido dos democratas e não é para menos. No Brasil, manchete do Estadão, o Haddad diz que o governo congelará 15 bilhões de reais em despesas e o mercado já está vendo necessidade de um novo enxugamento. O Giovanni Lorenzon vai comentar sobre isso no seu quadro Agrofinanças ainda nessa edição do Tempo e Dinheiro. Portanto, não perca e fica ligadinho. A inflação no Brasil deve subir ainda mais. A fazenda está aumentando a projeção de inflação em 2024 de 3,7% para 3,9%. E o responsável pela área de serviços da Petrobras, quando era responsável pela área de serviços, foi considerado culpado em diferentes processos ligados à Operação Lava Jato. Justiça determina a prisão de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, condenado a cumprir 39 anos em regime fechado. Na Venezuela, o Maduro voltou a subir o tom em comício antes das eleições do dia 28. Ele falou em banho de sangue se perder a eleição. A opositora já está denunciando o suposto atentado. E no vídeo que a gente vai exibir agora, a gente consegue entender melhor o tom que foi usado pelo Maduro na Venezuela. O 28 de julho se decide se em Venezuela vai seguir em paz ou vamos a escenários de desestabilização e uma guerra civil. Se a direita fascista engaçara a população, em Venezuela poderia vir um banho de sangue e uma guerra civil. Porque este povo não se vai deixar quitar seu país, não vai deixar que entreguem a Guayana Ezequiva, não vai deixar que privaticem os direitos sociais. E nós somos uma força e um poder popular em cada rua, em cada comunidade. Somos um poder militar também. Somos um poder policial. E a União Cívica Militar Policial, assim eu digo, como líder, não vai deixar quebrar essa pátria. João Batista, sua análise. Esse cara é um perigo. Ele é um narcotraficante cruel, assassino e perigoso. Que dó, que pena do povo da Venezuela. A Venezuela, eu já estive lá nos limites, nas fronteiras com Roraima, é um país fechado pelas milícias. Você não entra na Venezuela. Quem tentou lá, o pessoal de Roraima, já tentou entrar na Venezuela, foi barrado logo em seguida. É um país isolado e daqui a nove dias, tenho certeza, teremos problemas seríssimos na Venezuela. O povo da oposição, da Marina Corina, conta com os Estados Unidos, claro, e também com o Brasil e com a Colômbia, para ter um pouco de licitude, de transparência nas eleições deles, com uma ameaça desse tipo. Agora, se a Karina, ou seja, não é a Karina, mas, enfim, a oposição a Maduro vencer, Maduro não vai entregar. Aí vai haver um conflito. Ele está dizendo isso. E aí, você sabe como é que a Venezuela, a quem a Venezuela, ao Maduro, vai recorrer? Ao Irã, à Cuba, à China, à Rússia, teremos uma possibilidade de um conflito muito perigoso na mão desse sanguinário ditador amigo de Lula. Lula, inclusive o Estadão, coloque, por favor, Gleitson, está questionando. O silêncio do Itamaraty sobre a ameaça de Maduro contradiz, fala de Lula por democracia. Mas como ele é amigo de um ditador, lembrando também que Lula, ele não foi descondenado, ele é um cidadão brasileiro condenado pela justiça em quatro instâncias. O processo dele só foi, através de uma chicana jurídica, enviado de Curitiba para Brasília. Tudo muito estranho, tudo muito, olha, de uma indignidade a toda prova. Carina, vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Eu vou agora com as informações do tempo, vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Olha, a gente tem um vídeo de moradores relatando o tremor que sentiram como reflexo do terremoto que atingiu o norte do Chile e também a Argentina. A gente vai acompanhar agora. Pessoal, boa noite. Eu estou aqui na rua Tupinambás, no bairro Tupi, e todo esse pessoal que está aqui, eles desceram dos edifícios aqui, próximos, porque sentiram um abalo agora há pouco e fez com que todas essas pessoas descessem dos seus imóveis aqui. Tem mais pessoas aqui. Esse prédio aqui também, o Corpo de Umbeiro está aqui também, olha só. Já tem viaturas da Guarda Municipal, né? E muita gente aqui assustada. Eu vou tentar falar com alguma, porque esse prédio aqui também, com o tremor que aconteceu no Chile, 7.3 graus na escala Richter, aí que eu não falo. E muita gente aqui desceu, Guarda Civil Municipal aqui, Corpo de Bombeiros, né? É, a gente soube que moradores do interior do estado também sentiram esses tremores em Itatiba, Jundiaí e Campinas. Olha, e no Brasil, esse veranico que a gente diz que estamos passando, vai elevar a temperatura em boa parte do país, até pelo menos o dia 25 de julho, viu? As temperaturas vão estar bem acima da média, a gente viu que Norte e Nordeste podem ter temperaturas aí até de 35, 37 graus, também no Centro-Oeste, até 38 graus. O fim de semana em São Paulo já vai ser bem mais quente, olha, com sol, tempo seco, só que aquele friozinho que a gente está sentindo de manhã e pela madrugada vai continuar. Tem frio para agosto, na verdade, entre 6 e 7 de agosto, olha aí no mapa essa previsão, é um frio que ele atinge outras regiões também, não é só o sul não, inclusive podendo alcançar Mato Grosso e até Rondônia, mas para agosto ainda entre os dias 6 e 7. No mapa do modelo europeu, do dia 18 de julho, que foi ontem, até 17 de agosto, esse é o cenário que a gente tem de precipitações, ou seja, temos o tempo seco, mas já temos informações que está começando a se alinhar uma tendência de boas chuvas para a largada do plantio de verão do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso do Sul a partir da segunda quinzena de agosto. Vamos saber o destaque do clima do Notícias Agrícolas? Onda de calor aí, reforçando o que a gente está dizendo, em pleno inverno, temperaturas podem chegar aos 40 graus no centro-norte do país. É o bloqueio atmosférico que a gente explicou ontem, que impede formações de nuvens pesadas e também impede a movimentação dessas nuvens pelo país. Vamos saber do satélite da NOU que a gente tem em tempo real agora no nosso Brasil? É o bloqueio atmosférico claramente atuando, olha, essa faixa mais escura, com o tempo aberto, dia ensolarado na maior parte do país, também lá pelo sul do Pará, também no Mato Grosso do Sul, Paraná, olha, tempo bastante aberto. Temos um foco ali de chuva só no norte do Amazonas, o que a gente tem visto assim bem como normal nos últimos dias, mas mesmo assim, o centro-sul ali do estado não tem chuvas, como em todo o Brasil, tempo seco. Vamos saber do Cosme e Met para os próximos sete dias, qual a previsão? Começando nossa previsão, então, por amanhã, sábado, dia 20, vocês podem perceber que o Brasil está essencialmente seco durante esses próximos dias. Temos umidade assim, no centro-norte do Amazonas, chuvas isoladas por ali, no litoral do Maranhão, no litoral do Pará, também ali na faixa litorânea nordestina, chuva ali pelo litoral da Bahia, tanto dia 21, domingo, como segunda, dia 22, dia 23, que é terça-feira, a chuva fica por ali na faixa litorânea do Nordeste, olha, no centro do Amazonas, Roraima, litoral do Pará, do Maranhão, aumenta bastante a umidade, olha, entre 24 e 25, quarta e quinta, na Bahia, avançando um pouco pelo estado, essa umidade, na sexta-feira, pode ocorrer chuvas também, mas é isso, o restante do Brasil está seco, inclusive, os outros estados, né, do Nordeste, também secos, é mais o litoral, apenas, podendo ter chuvas. Olha, daqui a pouquinho eu volto com as informações do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, para explicar e complementar toda essa previsão, mas agora vou para um rápido intervalo, que o Vlamir vai entrar antes hoje, então não sai daí, que ainda tem muita informação, soja, milho, trigo, e arroz e feijão, não sai daí. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural, e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show, é show demais. É tão show, que é um pede bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. Isso é fruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnóstico, aos aspectos de diagnóstico e dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro. Ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com o Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para falar das cotações da soja nessa sexta. Eu vou falar de trigo também, né, carinha? Que confusão! Dizem que é fake news, o vazamento radioativo. O Vladimir está falando com a Rússia. Meu Deus do céu! Mas vamos lá! Vamos começando focados nos preços da soja. Como é que está o vencimento agosto? Subindo 1,62, 1,162, 0,15% de alta. 11 dólares o bushel do agosto recuando, né? Olha os gráficos. O gráfico mostra. Ô, Gleitos, deixa eu ver. Antes dos quatro vencimentos, deixa eu ver como é que está a bolsa, as bolsas ali. Vamos para achicar isso. Soja, então, 11,07... Esse é tempo real. O milho, também tempo real, 4,06. O trigo, 5,48. 2,68 ainda. Será que realmente teve esse vazamento? Mas o trigo está subindo. Falo que é fake news, daqui a pouco o Vladimir Brandaliz vai nos ajudar. Café perdendo 1,10. O açúcar perdendo 1,69. O algodão perdendo 1,36. Petróleo recuando 1,64. Perdeu os 80 dólares o barril. O ouro, menos 2. Que confusão, hein, Gleitos? Vamos ver os quatro vencimentos da CME. Ela estava em alta. O Gleitos ajustou. O agosto... Agora há pouco estava 100, os 11, né? 10,99. Mas está nos 11. Acabamos de mostrar em tempo real. O setembro, 10,41 por bucho. O novembro, 10,42. Janeiro, no vermelho, 10,56. E aqui na B3, com essa confusão cibernética, a B3 está operando. Tem algumas corretoras que não estão. Falam que a XP, que é a maior delas, estaria sofrendo instabilidade cibernética. Agosto sobe 0,37. A 24,33. Setembro está no 0,00. E novembro, 23 dólares por saca. Base Porto de Paranaguá. Agora vamos a ele, né? Que tem ligações com Chicago, Moscou. Vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da Soja no ar, Gleidson. Notícias da Soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel. Um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Sexta-feira, sexto, sexta-feira de boato. Boato? Bom, porque quando a coisa esquenta, eu corro para a vossa senhoria, que tem muita experiência e muitas informações. Mas vamos começar pelo boato. Teve esse vazamento radioativo lá na Rússia, que está afetando e fazendo os preços do trigo subirem? Olha, João, o trigo chegou a subir mais de 4% aí de manhã, né? Então ele é afetado, né? Que nem ontem eu comentei, né? O trigo, quem manda no mercado do trigo é a Rússia, né? Então essa notícia, vamos dizer assim, ela sim, ela circulou, assustou. Aqui eles estão me mandando uma nota que assustou milhões de russos. Mas ao mesmo tempo eles estão mandando uma nota, João, que eles estão apontando aqui o seguinte. Você está lendo agora a nota? É, ali a usina de Rostov está com um problema. Eles dizem aqui em 4 canais de uma turbina geradora. Mas eles não apontam que tenha ocorrido vazamento. Eles apontam que a usina diminuiu a produção de energia. Então é por aí, né? Aparentemente não é até... Se fosse um vazamento nuclear, João, de radiação, ele circularia muito mais rápido, né? Existe uma busca de proteger a população que pode ser atingida, né? Em princípio, sim, saiu o boato. O boato fez o mercado fugir, subir. Mas o fato ainda não está comprovado. Em princípio, essa é a nota oficial aí da própria usina lá, né? Ô, Vlamir, assim, antes da gente avançar, a gente já aprendeu que em caso de dúvida, faça a rede, né, amigo? Porque ele aperta o botão. É, exatamente. O mercado primeiro ele puxou forte, né? O trigo chegou a trabalhar mais de 4% de alta. E agora está mais acomodado, né? Mas o mercado é nervoso, né, João? Porque ele não vai baixar tudo o que ele subiu, porque ainda tem aquele fiozinho da dúvida, né? Porque tem... No mercado global existe muita insegurança na informação que sai de dentro da Rússia, que sai de dentro da China. E aí o mercado fica sempre cauteloso, com o pé atrás, né? Tá. Além disso, terremoto aqui no Chile afetando a gente e esse grande pane cibernético afetando as bolsas, os aviões e tal. Mas o mercado continua tranquilo indo em frente, Vlamir? Olha, o mercado fica tranquilo, porque essa onda cibernética, esse problema é um problema real mesmo. Ele diminui o ritmo da circulação de capital, de dinheiro, né? Ele acaba atrapalhando os negócios, vamos dizer assim, né, João? Atrapalhando a comunicação, ele serve para atrapalhar. Mas a questão principal que nós estamos aí fechando a semana, ela é principalmente em cima da questão desses atentados ali no Mar Vermelho. Então, isso está trazendo um apelo de alta nos fretes marítimos e cada dia vai ter menos oferta de navios, porque os navios vão ter que pegar rotas mais longas, vai demorar mais para transportar, ele vai ficar mais tempo com a carga, né, e para pegar a outra carga. E aí é uma tristeza para o produtor que está deixando para a última hora que os containers estão subindo, só essa semana subiu mais de mil dólares por container, né? Até quando o container estava 7 mil saindo da China para o Brasil, hoje já falam em 8 mil, alguns já falam que vai virar o mês a 10 mil. Então, os custos dos nossos insumos que vêm via container, eles estão subindo e não vão parar de subir. É isso que eu estou sentindo aí pela essa nova fase aí do transporte marítimo mundial, em função dos atentados que têm acontecido. Deixa eu pedir para o Gleitson colocar a manchete da Investing sobre isso. A rede de transporte marítimo totalmente afetada no Mar Vermelho. Coloque a manchete, Gleitson, para encerrar esse assunto, para a gente avançar. Olha aí, MERSC. A grande empresa de transportador de containers, né, avisa que ela foi totalmente afetada por ataques no Mar Vermelho. Bah! São Zui e o Gleitson, né? E os preços poderão, de transportes, poderão subir. O Vlamir já comentou. Temos esse vazamento que tem realmente problemas numa usina nuclear lá, né? Mas não tem vazamentos radioativos, segundo as informações que o Vlamir está recebendo de Moscou. Temos esse pane que está, de uma certa forma, sendo controlado aos poucos. E a pergunta, mais uma vez, é a seguinte. Em termos de mercados agrícolas mundiais, estamos sendo afetados? Está tudo tranquilo? Qual a sua avaliação final? Olha, João, hoje voltou a negociar a soja americana, né? Mais um volumezinho bom ali. Então, o mercado segue comprador, né, de soja americana. China voltando a comprar nos Estados Unidos. Os chineses estão se antecipando aí a não deixar para próximo das eleições americanas e provavelmente vão concentrar mais compras agora e deixar pouca compra no final do ano. Também é um alerta para o nosso produtor que talvez no final do ano os chineses estejam mais lentos de compra, né? Tudo que ele comprar mais agora, ele compra menos depois. Mas eles estão comprando. Hoje teve mais vendas americanas, então isso é bom. E a boa notícia é que os prêmios continuam subindo forte aqui no Brasil, né? Os prêmios seguem sua escalada. Os prêmios seguem subindo. Nós temos só o prêmio negativo, efetivo, só no abril de 2025, João. Nós estávamos antes tudo prêmio negativo. Agora está praticamente tudo positivo. Então, é boa notícia, né? Então, deixa eu fazer uma chamadinha aqui para o pessoal entrar no clube, porque lá no clube tem todos os prêmios que a Brandalize consegue com exclusividade. Pessoal, prêmios nos portos, uma exclusividade da Brandalize Consulting, que o Branda oferece para nós. E você pode listar a partir de agora, entrando no Clube do Tempo e Dinheiro, um do 19, 9, 98, 13, 29, 15. O Branda já mandou lá para o Fernando? Fernando já está lá, ele na agulha, já deve ter colocado. Mandei o texto em inglês agora, João, do comentário final ali, do tópico. Vou mandar para o Giovanni. Que daí você coloca lá, também no clube, a nota lá da Rússia. Aqui é tudo combinado, aliás, ao contrário, aqui é tudo ao vivo, em tempo real, sem combinação nenhuma. É tudo no sangue, vamos que vamos. Mas, pessoal, então, reforçando, lá no clube tem todas essas informações, todos checarem, aí que vale a pena de ter pessoas experientes. De um lado, o Vlamir Brandalize, o Sérgio Braga no meio, o Maurício Bellinello e o Giovanni lá no clube. Tente enganar o Giovanni, 40 anos de experiência também. Então, entre no clube para você ter esse luxo de ter esse editor chamado Giovanni Lorenzon à sua disposição nesse grupo fechado, focado em economia. Eu vou mandar já, já, assim que eu parar de falar, mandar suas informações lá para o Giovanni sobre essa questão lá da Rússia. Bom, eu tenho uma pergunta básica do seu Noedir Karam, lá de Diamantino, oeste de Mato Grosso. Ele está perguntando para o Branda. O agosto rompeu os 11. Os fundos estão comprando, saindo das posições vendidas, Dom Vlamir? Em princípio, uma parte sim, João, porque o mercado está começando a sentir aí que os extremos... Qual é os extremos? Os extremos é o spot, né? Que é o curto. E os longos, lá do meio do ano que vem. Os extremos estão olhando para os 11 dólares como uma base para formar uma base de suporte. Então, tecnicamente, ele está tentando fazer isso. porque se não sair mais nenhum tirinho, alguma bombinha, alguma coisa que venha atrapalhar, o mercado está tentando formar uma base, porque dá para ver aí que hoje só uma notícia de um produto que não é o caro chefe nosso, que é o trigo, do principal fornecedor mundial, ele já trouxe um abalo positivo aí nas cotações. Mas o mercado, ele está tentando formar uma base de suporte, os médios aí tentando ir para os 10,5. Eu estou vendo a cotação de Chicago, por enquanto, na condição razoável, aí para firme, João. Pode melhorar um pouquinho. Esse ambiente, safra americana vai bem, não adianta a gente pensar que tem quebra, porque agora tem pouco tempo, né, para definir uma possível quebra. Se não estragar a safra em duas semanas, duas semanas e meia, dificilmente vão ter problemas. Então, agora é questão de demanda. O chinês começa a reclamar lá que o esmagamento está dando margem negativa, mas isso é a choradeira deles. A questão é que eles estão com um avanço na recuperação da produção de suínos, está combatendo o recto histórico na produção de ovos e frangos locais, e automaticamente eles vão ter que importar mais e os próprios dados da própria China, eles estão apontando aí que devem consumir 114 a 115 milhões de soja, estão apontando até um consumo maior que o próprio uso da ponta. Isso é benéfico aí para o mercado e aquele jogo de informação existe, né? Isso faz parte do mercado e do jogo dos negócios, né, João? Mas uma pergunta do Gerson Acácio Raoen, lá de Papanduva, Santa Catarina. Quando você fala em 40 pontos no prêmio, é 40% do valor do dólar? Não, né? Não. Aí é boa pergunta. 40 pontos é 40 centavos de dólar por bucho. É em cima da posição de Chicago. Normalmente, quando eu digo 40 pontos, é 40 centavos acima de Chicago, quando é positivo. Vou dar um exemplo prático aí, porque quem quiser ver mais as posições, vem lá no clube, né, João? Eu vou pegar um exemplo aí, só para fechar essa resposta. O setembro. O setembro está no melhor momento do ano. O setembro agora, né? Tem esse... Nós estamos em julho, deu um mês que vem em agosto. Setembro. Posição de setembro. A posição de setembro, hoje o comprador está pagando 110 pontos e o vendedor quer 140 positivos. Ou seja, o comprador paga um dólar e mais, um dólar e dez a mais que os 10,42. Ou seja, ele está pagando 11,52. O comprador. O vendedor quer 140 pontos. Então, o vendedor quer 11,82. Na posição setembro. Essa é a posição da soja aí, base Paranaguá, né, João? É só mais ou menos, né? É centavos de dólar por bucho. Antes de passar a régua, porque hoje nós estamos... Você está voando também. Deixa eu falar uma coisa importante. Estamos conversando, eu, o Brandalize e o Belinelo, o Maurício Belinelo, por enquanto, para nós fazermos uma live fechada para a gente interessada, para empresários do agro, para exatamente isso que o Brandalize está fazendo aí. Respondendo a perguntas, o Belinelo também. Então, nós vamos fazer uma live para vocês tirarem dúvidas. depois vamos fazer outras coisas, mas, essencialmente, vamos colocar as coisas no seu devido lugar dentro de uma live de perguntas e respostas. Nós estamos montando isso, temos que ver datas, etc. E logo, logo, a gente volta com isso. Brandalize, vamos passar uma régua na soja, então, porque hoje tem milho, arroz, feijão, tem trigo, tem até cevada. Então, tá. Passando a régua na soja. O que você recomenda aos produtores para esse final de semana? Vai pescar ou não? Tem que ir pescar novamente, né, João? Hoje, só para comparar, nós estamos com a soja nesse fechamento de semana, na sexta-feira, ela está com um nível aí de R$ 5,00 a R$ 6,00 melhor do que estava na segunda-feira. E eu continuo acreditando que a semana que vem vai pagar um pouco mais. Então, quem não negociou na semana retrasada, que pegou a melhor cotação do ano, agora pode esperar um pouquinho para a semana que vem para ver se pega alguma coisinha a mais, né, João? Muito bom. Vamos passar, então, para o milho. Ó, lembrando que tudo isso que o Brandalize está fazendo, daqui a pouco a gente vai recortar, vai colocar lá no clube, né? Depois nós vamos expandir para as outras mídias para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Gleidson, preço do milho, Chicago. Chicago, ó, leves altas, setembro R$ 3,92. Não tem nada, apesar de todo esse furacão, essa confusão hoje nesta sexta-feira, o milho está comportadinho lá em Chicago, setembro R$ 3,92, dezembro R$ 4,06, março R$ 4,20, maio R$ 4,30, comportadinho que eu digo assim, está lá embaixo o preço do milho, né? Mas está com leves altas nesta sexta-feira. Vamos ver o milho no Brasil, B3, que está funcionando, e base Campinas, em altas, altas boas, hein? Setembro, alta de 1,67, a 59,22, novembro 63,09, janeiro 66,68, março 69,50, beirando 70, março, mas você está esperando o 70 agora na virada do ano, né, Brando? É, ainda tem fundamento, tem argumento, né, João? E o mercado milho está subindo. Se a gente voltar aí, alguns dias atrás, era 56 aí no esporte, né? É o setembro. Hoje já está batendo quase os 60, né? 59 e pouco. O março era 65, 66, já está batendo a beirada dos 70. Eu acho que hoje ainda vai dar uma beliscadinha no 70. Então, o ambiente do milho positivo, os prêmios do milho estão acima de um dólar por bucho também, positivos. Automaticamente, o mercado milho também começando a caminhar um pouco do lado positivo. A cada dia que passa, nós vamos chegando mais perto a final da colheita, né, e daí nós vamos ter uma pressão menor de oferta de balcão e o mercado daí, ele vai se ajustar dentro de uma condição melhor aí para o produtor. Tá. Preços do milho hoje no Porto e recomendação aos produtores que estão colhendo milho. O que faz? Então, olha, hoje o milho no Porto começa com 59,5 aí no Porto de São Francisco, 59,5 também em Paranaguá, 60 a 61 aí em Santos. É bem provável que agora à tarde esse milho já pague 60 aí nos Portos de Paranaguá e São Francisco e 61 no Santos. O mercado tá à média, um real melhor que ontem. Na semana ele vem subindo. Essa semana ele subiu quase um real por dia aí e é possível que a semana que vem continue subindo porque o produtor tá segurando a pressão de venda. Isso é benéfico pra cotação, melhora a prêmio, melhora a cotação em reais. Milho tá barato. Se o produtor puder segurar um pouco mais, certamente ele vai ter uma cotação, um faturamento melhor aí com esse milho, João. Muito bem. Hoje, sexta-feira, arroz e feijão. Daqui a pouquinho eu vou lá com a Dona Vera, que sabe fazer muito bem o meu arroz com feijão, graças a Deus. Mercado do arroz com o Flamir Bruna Lise. João Batista, semana do arroz de Camaria. O que nós tivemos? Uma leve melhora nos níveis de arroz no varejo, supermercado começando a puxar um pouquinho a cotação do pacote. Nessa semana, a média nacional do pacote que a gente acompanhou subiu cerca de R$1,00 frente à semana passada. Hoje, um pacote começa na faixa de R$26,00, R$27,00, aí os comerciais, e vai até R$39,00, R$40,00 nos nobres. Em média, R$1,00 a R$1,50, melhor que a semana passada. Já no mercado de casca do produtor, os negócios foram da mão para a boca, porque a indústria está apontando que nessa semana teve pouca procura pelo varejo, porque é o meio do julho, é um período de férias, então a demanda nesse momento é um pouquinho menor. Automaticamente, o pessoal espera que a semana que vem tenha demanda maior no varejo e as indústrias voltem a comprar o arroz em casca. Hoje, só para dar uma ideia, o arroz em casca ali no mercado gaúcho, ele começa com R$113,00 lá na fronteira oeste para o arroz que vai para parbulizado, R$115,00 para o branco, R$120,00 o arroz nobre, com R$60,00 de inteiro acima, mercado dos estados centrais é de R$125,00 a R$140,00 a saca, produtor esperando mais, a indústria não está querendo pressionar para formar estoque porque tem boa disponibilidade de arroz, não falta arroz, então, você que é amigo do governo, já avisa lá, não está faltando arroz, o pessoal já está correndo atrás para buscar novas exportações aí porque está com bom volume de arroz no mercado nacional. Muito bem, o seu amigo da Folha? Como é que é o seu amigo da Folha? O Mauro? Maurinho, o Maurinho está escrevendo aí, dando manchete nacional dizendo que está sobrando arroz lá fora. Para o USDA, melhora o cenário mundial do arroz na safra 24-25, safra sobe para recorde 528 milhões de toneladas e o comércio mundial cresce, diz o Mauro, já falou na Folha, você concorda, Branda? É, a safra mundial aparentemente vai ser maior, dá para sentir aqui, nos vizinhos nossos do Mercosul, Paraguai, Argentina, Uruguai, todo mundo vai crescer, nós vamos crescer aqui no Brasil também, o Brasil deve crescer, eu acho que pode crescer até um milhão de toneladas, mas o mundo vai comer tudo, João, o arroz vai continuar ainda tendo uma produção menor que a demanda, então o mercado de arroz barato não vai ter o ano que vem também. Sabe muito, o Vlamir, estou escrevendo aqui para encerrar, mercado do feijão com o Vlamir, Branda Lise. Mercado do feijão, João, está na colheita do Carioca nesse momento, como nós estamos no meio, passando do meio de julho, já estamos indo para o dia 20, no segundo terço do mês, é um período que normalmente também, exemplo do arroz, o varejo compra pouco, repõe pouco, o consumidor em casa, o pessoal está de férias, o estudante está de férias, ele acaba dormindo mais, comendo menos almoço, e ficando mais no lanchinho, uma bolacha, algum sanduíche nessa linha. Então, calmaria no Carioca, mercado do Carioca até teve leve queda nos últimos dias, por exemplo, hoje o Carioca começa com 180, 190, o tipo 7, e vai até 300, ou tipo 99,5, 99,5. O tipo, o nobre, esse 99,5, ele chegou a rodar no começo do mês até 330, hoje, fala-se 300 nominal. Então, está uma queda, é uma queda temporária, provavelmente em duas semanas o mercado começa a voltar a ter demanda, daí o mercado muda. Já no preto, segue firme, não tem muita pressão de oferta, feijão preto variando 220 a 300, também estável aí no preto, mas não tem pressão de oferta, vendedor segurando o pouco que existe, e comprador também não querendo forçar para não inflacionar o mercado, nesse momento que tem demanda de varejo bastante calda. para encerrar mesmo, hoje tem arroz com feijão com cerveja, meu amigo, aqui está chique o nosso restaurante do tempo e dinheiro. Vamos mostrar os vídeos que o Reginaldo Pavese, nosso amigo lá de Faxinal, norte do Paraná, nos mandou da produção de cevada que o pessoal do Paraná está fazendo, tem uma produção muito grande da cooperativa agrária, para fazer uma grande maltaria ali perto de Ponta Grossa, é isso, né, Branda? Nós passamos por lá, ficamos, nossa, é um negócio imenso. Agora, eles dependem da produção e o Reginaldo Pavese dizendo que está produzindo a cevada ali no Paralelo 24, onde eles ficam de 800 a 1.000 metros de altitude, olha a cevada do Reginaldo de Faxinal. Olá, João, como vai? Boa tarde. Isso aqui é a cevada cervejeira. sendo plantada aqui na região de Faxinal e lá, Mauá da Serra. Uma novidade aqui para a região que veio vindo, está certo que a chuva não foi lá aquelas coisas, mas está bonita. Pode colher até 180 sacos por alqueire e tem um preço aí que foi fixado aí, feito contrato a 80 reais o saco. Uma ótima opção que está chegando para nós aqui. Beleza? Beleza? Um abraço. Tem outras fotos? Comenta aí, Brando, e a gente vai mostrando, Gleito. Olha, João, alternativa importante que ele citou, quem está acima de 800 metros de altitude, você não pode ter calor extremo, não pode ter temperaturas muito altas, porque a cevada, para você dar padrão cervejeiro de alta qualidade, você não pode ter mais que 14% de proteína nela. Então, e o que faz a proteína? Se houver um crescimento de temperatura, por exemplo, agora vem um veranico e a temperatura vai lá para 40 graus, a cevada vai ter uma proteína de 15, 16% e automaticamente ela não é boa para a cerveja. Quanto mais proteína, piora a qualidade dela, a cervejeira. Então, é por isso que ele citou acima de 800 metros de altitude, é que a nossa região sul do estado, onde a gente está aí, é toda a região de 900 a 1.100 metros de altitude, é a região propícia para a cevada e a minha cooperativa, que eu sou associado ali, ela é bem tradicional, tem muita produção e ela também é uma das sócias, deve ser a nova maltaria gigantesca que está sendo construída, mas é uma cultura importante, deixa uma palhada espetacular também para a cultura que vem na sequência e provavelmente a soja. Boa alternativa, João, boa alternativa. e o Brasil precisa fazer porque nós somos importadores de cevada, então está na hora de a gente ser independente da cevada também. Ok, Brandalize, chega por hoje, sabe muito esse Brandalize, viu, pode passar no caixa e receber o cachê que hoje está dobrado o negócio aí, parabéns, arroz e feijão com cerveja. É isso aí, João Batista, semana que vem nós vamos estar lá em Goiás, segunda-feira vamos indo para Rio Verde. Vai levar a Gaita? Vamos ver, Gaita e tudo lá, conversar com o nosso amigo, segunda-feira nós estamos com o pessoal da Comigo lá, grande cooperativa de Goiás, espetacular, estamos lá, na segunda-feira. Manda informações, manda informações, obrigado, Brandalize. Até mais, bom final de semana, tchau, tchau para você. Gleito, antes de puxar o trigo, deixa eu ver os preços em tempo real, porque a soja está querendo perder os 11, está ali, está querendo, fica no vermelho, o 001, vai entrar no vermelho, não, não foi. Olha como está, que volatilidade, o planeta, claro, garantindo o guarda-comida. Então a soja agora 10,99 e meio, quase perdeu os 11, o milho ainda está em alta, 4,06, o trigo vocês estão lendo, estão vendo, já diminuindo o trigo, 1,85 de alta ainda, 5,44, postamos as notícias que o Brandal recebeu de Moscou lá no clube, dizendo que realmente tem problemas numa usina, 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 movida a energia nuclear, certo? Mas não tem vazamentos radioativos, segundo as informações que o Brandaliz recebeu de Moscou. Os demais preços estão aí na tela, destaque para o petróleo perdendo 2,09 hoje a 79,60, pois é, nós temos que aprender a trabalhar com o mercado financeiro, porque quando dá essas oscilações você está travado, fica tranquilo, não está, você fica oscilando junto, para que isso? Aprenda a fazer red, ok, Gledson, preço do trigo, abre para a gente, esse daí tem delay, é direto de Chicago com boas altas ainda, setembro 5,43,50 por bucho, o dezembro 5,68, março 5,88, maio 5,99, ou seja, apesar das altas, está abaixo de 6 dólares por bucho o trigo em Chicago. E o Giovanni Lorenzo, lá no nosso clube do Tempo e Dinheiro, nosso editor do clube, conversou com o analista de trigo, Elcio Bento, meu grande amigo, da Safra e Mercados, ele disse que as oscilações do dólar têm tido papel importante sobre o trigo no mercado internacional. Veja um trecho dessa entrevista que o Giovanni fez com o Elcio Bento. Exato, dólar é fundamental quando a gente fala lá fora, dólar mais forte normalmente são preços de commodities dolarizadas mais baixos, isso que a gente vê normalmente, os juros trabalham exatamente nessa questão também de fortalecer o dólar. Então, se a gente pensa neste outro fator, foge um pouco dos fundamentos, a gente está num momento que a gente tem uma situação financeira que pesa contra as cotações das commodities agrícolas, e a gente está numa combinação deste momento que fundamentalmente a gente tem aqueles agentes que mais colocam trigo no mercado estão colhendo neste momento, então tem trigo entrando. Os Estados Unidos precisam ser agressivos para escoar esses volumes que a gente tem de excedentes no mercado internacional. E tem o lado financeiro que não ajuda muito, se a gente tiver efetivamente essa flexibilização, esse início da redução, da tendência de redução de taxas de juros norte-americanos, a gente pode ver as commodities voltando a ter o lado financeiro que é impeditivo neste momento, voltar a pesar positivamente e os agentes voltarem para as commodities agrícolas, claro que isso financeiramente também ajuda a elevação das cotações, além de, claro, um dólar mais fraco vai incentivar as exportações, exportações de commodities como trigo dolarizadas, e isso dá mais força também para o escoamento fundamental e para a elevação das exportações do trigo. Como a gente diz, né, Karina, mais informações do nosso clube, entrem lá. É isso mesmo, João Batista, eu sigo daqui prestando serviço ao nosso produtor rural com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor Tratores projetados para o hortifruti. Você já sabe, todos os dias você acompanha o levantamento dos preços dos hortifrutis sempre com base no levantamento do CPEA Exalc USP. Começamos pelo preço do leite, o litro no Brasil, R$ 2,71,14. A batata padrão ágata especial no atacado, saco com 25 quilos em Belo Horizonte, R$ 138,46. Ovo branco, FOB, caixa com 30 dúzias em Bastos, no interior de São Paulo, R$ 134,36. O tomate italiano 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 77,50. E por fim, a banana nanica, primeira ao produtor, o quilo no norte de Minas Gerais, R$ 2,01. Vou agora para São Paulo com Sérgio Braga para a gente saber dos preços e as notícias do café, Sérgio. É, o mercado encerra a semana com uma volatilidade muito grande na Bolsa de Londres e também de Nova Iorque, mas ainda com dúvidas em relação à origem, à produção do café, sobretudo no Vietnã. Isso tem sido mostrado, falado e é o que reflete geralmente no mercado. A safra anda aqui no Brasil, uma peneira menor e, é lógico, de qualquer forma, o rendimento também é menor. Mas, de qualquer momento, a gente acompanha todas essas informações. o mercado de Londres inclusive oscilou bastante nesta sexta-feira. Na abertura das negociações operava o lado negativo e, a partir das 12 horas mais 30 minutos pelo horário de Brasília, inclusive, o mercado já finalizou com alta a Bolsa de Londres apresentando alta de 1,16% para o café robusta, uma alta de 52 dólares por tonelada, 4.532 dólares. Ou seja, ao longo da manhã e no início das negociações no período da tarde em Londres, o café oscilou e está aí fechando o lado positivo. Ainda tem uns ajustezinhos mais alta para o café robusta na Bolsa de Londres. Em Nova Iorque, que a gente observa nesse momento, o café direção oposta, o café arábica cai a 1,10%, a 238,25% o setembro. Demais posições também apresentam queda. A gente vai observar agora o setembro 238,10%. Tem um delayzinho ali de 10,15 minutos, na verdade. O dezembro 236,65%. O março 234,85%. Maio 231,80%. O café segue em queda na Bolsa de Nova Iorque nesse momento. Fechou em alta na Bolsa de Londres e atenções voltadas principalmente para a colheita que avança aqui no Brasil com rendimento menor nessa safra, Carina Botial. Tá certo, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho eu te chamo com as notícias da pecuária. Mas antes, quero falar do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que separou dicas especiais sobre logística e armazenamento. Mas tudo isso a gente acompanha agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Checklist do Armazenamento de Sementes com o professor doutor Alexandre Gazola. Lotes de sementes com alta qualidade, física, fisiológica, sanitária e genética exigem um criterioso processo logístico e de armazenamento. Essas variáveis definem a manutenção da qualidade, bem como o estabelecimento uniforme de plantas no campo. A posição solar do armazém deve ser leste-oeste. Sua localização deve ser longe de matas e lugares úmidos. Os armazéns refrigerados criam um ambiente ideal ao armazenamento, reduzindo a atividade metabólica dos lotes de sementes, preservando o vigor e a germinação. A temperatura recomendada é de 10 a 17 graus Celsius. Em armazéns convencionais, a temperatura em seu interior deve ser inferior a 25 graus Celsius. E a umidade relativa do ar no interior deve estar entre 60 e 70%. Recomenda-se que o pé direito do armazém seja superior a 8 metros. Um ambiente adequado de armazenamento proporciona a manutenção da qualidade das sementes durante esta importante etapa do pré-plantio no distribuidor e na fazenda. sempre utilizar estrados de madeira ou similar embaixo das embalagens. Com isso, reduzimos a troca térmica e o risco de acúmulo de umidade. Monitorar diariamente ao longo do armazenamento a presença de goteiras sobre as pilhas, a entrada externa de água através de portas e aberturas, a ocorrência de animais, roedores e afins que possam danificar as embalagens. Sempre manter uma distância mínima entre o telhado e paredes das embalagens. Armazéns com boa ventilação e piso impermeabilizado se possível. Evitar folhas translúcidas no telhado e laterais do galpão. Não violar as embalagens ao menos que seja para realizar o tratamento de sementes. Manter as etiquetas de identificações do lote presentes nas embalagens. Não armazenar à sombra ou embaixo de lonas ao céu aberto. Recomenda-se a aclimatação em pré-plantio de lotes armazenados abaixo de 17 graus Celsius. Para conhecer mais sobre o trabalho do professor doutor Alexandre Gazola, acesse o site e acompanhe as informações e novidades. Muito obrigada mais uma vez ao doutor Alexandre Gazola pelas excelentes dicas. E olha, daqui a pouquinho o João Batista vai entrevistar a Carla Mendes sobre o posicionamento do ex-ministro Roberto Rodrigues. Mas antes, estou devendo para vocês o quadro do Ronaldo Coutinho da Climaterra, nosso analista, para completar a nossa previsão do tempo para os próximos dias. Vamos acompanhar. Estamos aqui com o tempo seco em praticamente todo o país. Aqui, boa parte da região amazônica, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Sul do Brasil, praticamente sudeste, toda essa região aqui com o tempo seco. No sul, pode ser que tenha uma chuvinha aqui fraquinha rápida nessa sexta noite ou sábado aqui no sul do Rio Grande do Sul, mas só. Alguma circulação aqui no litoral paulista no sul de São Paulo, Vale do Ribeira, também só. No Rio de Janeiro, talvez mais hoje, inclusive. No Rio de Janeiro também a mesma coisa. ou hoje ou então mais no início da semana que vem. E aqui tem aquela situação normal de sol, nuvens e pancadas de chuva, tanto até de agora até segunda-feira, isso aqui até o dia 23, terça-feira, então de agora até terça, sol, nuvens e pancadas de chuva. Vai chover todos os dias? Não. Vai ter um ou dois dias aqui que vai passar sem chuva em vários pontos. Mas tem instabilidade nessa faixa aqui do Nordeste, pegando até aqui o semiárido do Pernambuco e o centro do Ceará, norte do Maranhão e toda essa parte leste. E além disso, ainda vai estar friozinho também. E aqui é o norte do Brasil, onde a chuva é mais significativa até terça-feira. Até dia 28, que vai ser até o outro domingo, está indicando o quê? Alguma chuva aqui no sul, provavelmente essa chuva está associada aqui a alguma coisinha entre quinta ou domingo para segunda. Então, pouquinha coisa de chuva até o final da próxima semana, mas até quarta, quinta-feira, praticamente nada de chuva aqui no sul, que é excelente para colocar em dias atividades. Aqui no Nordeste, a chuva também é um pouquinho mais significativa semana que vem. Você vê que melhora aqui, todo o Nordeste da Bahia, Leste e Sul da Bahia, até a região de LEC aparece alguma coisinha. Sergipe e Alagoas são os dois estados do Nordeste que pode ter chuva em toda extensão, em todo estado praticamente ao mesmo tempo. Então, nessas regiões aqui, a chuva fica mais concentrada. Sul e Leste do Rio do Pernambuco, entre Campina Grande e João Pessoa, litoral do Elefantinho e praticamente pouca coisa aqui no Norte, que aqui já é o normal não chover. E aqui no Norte do Brasil, a chuva se concentra Norte, Amazônia, Roraima, Pará e Amapá. Você vê que grande, grande, grande parte do país, tempo seco até o final de julho, praticamente. E aqui na Argentina, um pouco mais de chuva. Quando a gente pega as anomalias, nós temos o quê? Aqui, abaixo do normal até o dia 28 também, nos próximos 10 dias. Aqui, deixa eu virar aqui. Até o dia 28, de hoje até o dia 28, abaixo do normal no Sul, no Norte, um pouquinho acima aqui em Roraima e Norte Pará. O Nordeste, muito bom para esses próximos 15 dias, até um pouquinho melhor aqui na Bahia, mas de maneira geral, dentro do padrão. Aqui é não chover mesmo, aqui chove menos e aqui também chove menos que o normal. E na temperatura, continua indicando a uma boa parte do país, temperaturas de normal abaixo da média. Madrugadas frias no Mato Grosso, Goiás, Sudeste como um todo, no Nordeste também fica mais frio de manhã cedo na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Sul do Piauí. Várias regiões aqui, entre hoje até, deixa eu ver qual é o período aí, de hoje até o dia 27, nós vamos ter mínimas até de 12, 14, 15 graus em áreas baixas, ao nível do mar. Se eu não me engano, ontem ali em Feira de Santana deu 16 ou 17, em Caravelas, aqui no sul da Bahia, chegou a dar 15, em Licínio deu 8, aqui deu negativo na Serra da Mantiqueira, frio na Serra do Rio, hoje tivemos 4 e 6, abaixo de zero aqui em Bom Jardim. Então, toda essa faixa aqui, vai ter madrugadas frias e tardes mais quentinhas. Acima da média é, mas não quer dizer que não tenha frio, vai ter frio. Inclusive, no outro domingo esfria mais um pouco, no outro fim de semana. Então, vai continuar tendo geada no centro-sul do Paraná, parte de Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul, nessa região aqui, mínimas perto, abaixo de zero, nesse sábado, domingo, segunda, terça, frio na região da Grande Curitiba, na área metropolitana, mínimas de 2 a 5 graus, com geada nesse fim de semana, segunda, terça. Florianópolis, hoje deu 8, 9 graus, Porto Alegre deu 9, 11, São Paulo deu 9, 12 graus, dependendo do local da capital paulista, Rio de Janeiro deu 13, 15 graus, BH 10, 11. Então, vai continuar fazendo madrugadas frias e tardes agradáveis. O calor mesmo fica aqui, no coração do continente, na parte oeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Paraguai e o oeste do Mato Grosso. Mas, de manhã, também faz frio nessas áreas. Só vai começar a ficar realmente quente, talvez no final da outra semana. Então, não tem nenhum veranico assim enorme, temperaturas absurdamente altas o tempo todo, não. Vai fazer calor durante a tarde nessas áreas e aqui? Vai. Mas dentro do que é o padrão acontecendo no mês de julho. E as noites continuam bem frias. Geada na Serra da Mantequeira, nas serras aqui do Espírito Santo, nas áreas mais altas do rio e vários pontos aqui do sul do Brasil também. Na Argentina, sim, dá um aquecimento bem maior, mas também vai ter alguns dias com frio. A gente volta na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos e até segunda. Bom fim de semana, Ronaldo. Muito obrigada pelas suas informações, sempre excelentes, como sempre. Vou devolver agora para o João Batista, que tem informação importante. Não, sempre lembrando que esses trabalhos do Coutinho, enfim, todas as informações do Tempo e Dinheiro estão sendo reeditados e subindo nas nossas mídias sociais, com o apoio do Sérgio Braga, titulando o nosso editor de fundo, disso que nós fazemos. Carina, daqui a pouco eu vou falar com a Carla Mendes, porque em dias como hoje, nesta sexta-feira, eu aprendi com os índios nas minhas andanças de repórter, lá com os dilapitizos, camaioraz, lá do Xingu, que em caso de dúvida, corra para os anciãos. O pessoal de cabelos brancos sempre sabe, né? Então veja o que nós fizemos hoje com o Flamir Brandaliz, e veja que o que a Carla Mendes também, que é muito espertinha, fez hoje, ouvindo o doutor Roberto Rodrigues, o ex-ministro, o nosso grande porta-voz, que fala sempre no Notícias Agrícolas, amiga da Carlinha, e a Carla Mendes, viu, Carina, foi perguntar para o Roberto Rodrigues como é que está o momento da safra do ponto de vista dos brasileiros. Nós temos os produtos brasileiros desconfiadíssimos, os preços caíram muito, e aí a Carla Mendes foi saber da experiência do doutor Roberto Rodrigues, não é isso mesmo, Carla? Seja bem-vinda. Obrigada, João. Como sempre, é ótimo estar com o senhor e com a audiência do Tempo e Dinheiro. Sim, o senhor me ensinou, né? E eu já recorro demais ao senhor, então eu fui fazer uma diversificação de fontes, e fui no meu outro mestre e mentor, Roberto Rodrigues, que generosamente aceitou o convite de participar do Bom Dia Agronegócio, e trouxe mensagens muito importantes para o produtor brasileiro. Nós pegamos um trecho da fala do Roberto Rodrigues, depois nós vamos amplificar com a Carla, veja o que o ex-ministro nos disse lá através do Notícias Agrícolas. Roberto Rodrigues, no ar. A agricultura é uma atividade interessante agropecuária porque é um gesto de fé, não é? O produtor rural que planta uma semente no solo com a esperança de que a semente vai germinar, vai haver água, umidade, temperatura adequada para que a semente germine, que atravesse a terra sobre ela, a planta cresça, frutifique e produza e ele possa colher, pagar as dívidas e pagar o banco e pagar o governo, é um ato de fé. Então, e a fé é uma condição que tem que ser alimentada permanentemente. A agricultura tem a característica, alimenta sistematicamente a pessoa porque ela confia e vai dar certo e vai produzir, e colhe, paga e vai tocando para frente. Quando não consegue pagar as dívidas, empurra para frente, prorroga e vai acreditando sempre. Então, a agricultura é um ato de fé. Eu tenho falado muito, Carlinha, que nós fomos afetados hoje em todo o planeta por quatro fantasmas modernos que eu estou chamando de os novos quatro cavaleiros do apocalipse, que são falta de comida, ou seja, insegurança alimentar, segundo, insegurança energética, terceiro, desigualdade social, renda mal distribuída e quarto, mudança climática. Esses quatro fantasmas afetam o mundo inteiro. E eu tenho andado bastante por aí afora, visitando outros países, outros continentes, e ganhei uma certeza, cara, de que esses quatro fantasmas só vão ser eliminados, só vão ser abatidos pelo água, pelo setor rural. E tem que ser, que enquanto eles estiverem cavalgando brida solta sobre oceanos e continentes, você vai matando a liberdade, vai matando a fé, vai matando a democracia, vai matando a paz. Então é preciso eliminar esses fantasmas para que o mundo tenha paz, democracia e avance adequadamente no bem-estar coletivo. Mas é o agro que vai fazer isso. Mas qual o agro? O agro tropical do planeta, que pega toda a América Latina, toda a África, subsaariana, a parte da Ásia também, porque nessa faixa tropical é que tem terra para crescer a produção agrícola horizontalmente, e a tecnologia baixa pode melhorar produtividade, crescendo, portanto, verticalmente. É aqui que vai explodir a salvação ou a eliminação desses quatro fantasmas desagradáveis e horrorosos. Só que cabe ao Brasil, na verdade, liderar esse processo. e não é nenhuma coisa ufanista ou patriotista, não é. É verdade. O Brasil é o único país tropical do mundo que desenvolveu a tecnologia sustentável que pode ser replicada em toda essa faixa planetária e origem tropical. Só que, para isso, nós temos que ter uma estratégia. E esse é o ponto, me parece, Carlinha, que afeta a fé de todos nós. que estratégia é essa? Nós temos que ter logística e estrutura. Nós crescemos espetacularmente, fomos para o Centro-Oeste nos anos 80, 90 do século passado, transformando o Brasil que era importador de alimentos em exportadores. Portamos hoje para mais de 190 países do mundo inteirinho, é uma coisa extraordinária, o que mostra a qualidade da nossa produção agropecuária e agroindustrial também. Importantes contribuições, mais uma vez, do fantástico doutor Roberto Rodrigues. Nós vamos recortar esse vídeo. A nossa equipe, o Charles Alcântara, o David da Luz, vão impulsionar para o senhor receber isso nas suas mídias e poder impulsionar ainda mais, porque é importante que a gente tenha em mente essas palavras sábias do doutor Roberto Rodrigues, que os quatro cavaleiros do Apocalipse matam a liberdade, a fé e a paz do nosso povo. Agora, é claro que nós precisamos ter logística. Por que nós temos prêmios negativos? Porque nós não temos portos e fica esse governo bom. Vamos lá. Porque o foco, né, Carlinha, como disse o doutor Roberto Rodrigues, do produtor, é pagar o boleto, o banco e o governo. Veja se pode, Carlinha. Mas, sim, é isso e o senhor, como sempre, consegue traduzir de forma ainda mais didática e simples para a nossa audiência o que acabou de dizer o doutor Roberto Rodrigues. E é isso, João, mas é tão importante a gente ouvir um homem que viu o Brasil se transformar, o Brasil se revolucionar para ser o que é hoje, junto ali do saudoso doutor Alisson Paulinelli. E por isso que foi realmente a minha ideia recorrer a ele, porque a gente precisa dizer para os produtores que o governo vai continuar cobrando e o produtor vai continuar produzindo, João, porque depois, mais adiante, ele fala, não existe atividade mais nobre do que a de produzir comida. Né? Ele fala muito sobre isso. É. O Rodrigo Tessar está escrevendo aqui, sem comida, ninguém vive e complementa. Mas não é taxando e onerando o agronegócio que nós vamos resolver os nossos problemas com esses cavaleiros do apocalipse completa o Rodrigo Tessari. É isso, João. E eu tinha certeza que eu ia, não que eu ia conseguir extrair, mas que o doutor Roberto ia chegar com essa mensagem. Ele falou sobre a importância do cooperativismo, a importância do crédito rural, a importância do crédito ser acessível, a importância da gente rever os programas de seguro rural deste país, João. Ele falou, é a única garantia que o produtor tem é um programa de seguro rural. é urgente este pleito do setor. Ele falou, me espanta, às vezes, a incapacidade da equipe econômica do governo para resolver certas situações que já deveriam ter sido resolvidas. É preciso olharmos com olhos diferenciados para o Rio Grande do Sul para tratar do produtor do Rio Grande do Sul. Então, esse entendimento, João, e principalmente esse de não é onerando que a gente vai estimular, como aconteceu com a redução do preço mínimo do feijão, por exemplo, que a gente vai resolver as coisas. Então, enquanto a gente não enxergar o Brasil, ou a esfera governamental não enxergar o Brasil como carregando a vocação natural que tem de produzir comida, de produzir alimentos, essa insegurança energética que passa o mundo e que o Brasil é vetor de solução para isso, João, é difícil realmente o produtor se sentir estimulado. Mas aí a gente vai buscar ouvir de quem tem essa certeza e de quem vai passar essa mensagem à frente. Foi por isso que eu fui me valer da experiência do doutor Roberto nessa sexta-feira. E essa sexta-feira é muito importante que nós estamos todos convulsionados e estamos com o movimento do SOS Agro Rio Grande do Sul acontecendo lá em... Rio Pardo. Rio Pardo. Rio Pardo. E nós temos imagens desse movimento. Por favor, vamos colocar as imagens no ar para a gente e a Carlinha comentarmos. Por quê? Essencialmente os produtores do Rio Grande do Sul deram um mês de tempo para o governo se mostrar ao invés deles fazerem um palanque político. Nós tínhamos a esperança de que houvesse uma recuperação do Estado através de canteiros de obra, coisa que não se viu. Nós temos notícias, Carlinhas, preocupantes sobre a saúde psicológica dos produtores. Vamos parar por aqui. Bom, vamos ver a manifestação do SOS Agro Rio Grande do Sul lá em Rio Pardo. A enchente, a chuva, não escolheu se eu sou pequeno, se eu sou médio ou se eu sou grande. Se eu tenho um chiqueiro de porco, um aviário, uma lavoura de soja, de milho, seu planto arroz, não escolheu. Ela simplesmente veio. Então, o problema é de todo mundo. Nós mostramos que nós torcemos por todos nós. Nós estamos aqui em busca de uma solução para todos aqueles que sofreram com a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. nós temos as cooperativas nos apoiando, nós temos as empresas como a FUBRO, uma associação de fumicultores nos apoiando, certo? Nós temos as forças vivas do agronegócio, todos juntos com a gente. E olha a potência que é hoje. A união, a associação das pessoas, a gente só lembra quando está na EME, né, gente? Como as comunidades, vocês sabem disso, vocês sentiram isso. A Grazi falou aqui, eu chorei. Cada pessoa tem o seu modelo de sentir isso. Compreendendo as causas dessas consequências, dessas emoções. para atingidas pelas enchentes e deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul. Contem conosco. Todos nós que estamos aqui creio que queremos isso, para que essa sociedade gaúcha volte à sua normalidade. Que esse seja um dia de trabalho, seja um dia de discussão e diálogo, presidente Gideon, mas que seja um dia principalmente de solução, porque é isso que nós queremos neste momento do governo federal. É solução. Porque vai passar e está passando por nós, parlamentares federais, neste momento e com o respaldo dos deputados estaduais, eu acho que de merecimento tem que estar nessa mesa aqui ao seu Moreira, tem que ter por merecimento, estão trabalhando, tem que ser valorizados. Quando foi para a comissão da agricultura, nós lemos o relatório, iria ser aprovado quase que por unanimidade, um senador mandado pelo governo pediu vistas. não são nossos governantes, mas pela demora dos recursos, eles são culpados ou não? Não, essa é a frase final. Exato. Aí eles saem correndo, porque é tudo... Vamos com calma, tudo com calma. tem uma matéria, uma manchete do Correio do Povo, dizendo que a perdão da dívida dos produtores rurais pode colocar os atingidos pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul saindo através de uma medida provisória no dia 30 de julho. Vamos acreditar que sim. Esse movimento tentou ser apolítico, mas claro que essas pessoas que estão sentadas na mesa aí, o ministro Carlos Fávaro e o ministro Pimentel, estão fazendo política. mas enfim, que saia as ajudas necessárias para as pessoas, parabéns ao pessoal do movimento e vamos em frente. Nós vamos acompanhar. Carlinha, tem uma outra notícia muito preocupante que era o seu comentário, também do Correio do Estado, do Mato Grosso do Sul, que a União vai começar a fazer negociações para indenizar fazendeiros de dourados. Então, quer dizer que eles vão ampliar a reserva de dourados? Essa é a definição, Carlinha? Pois é, João, está previsto na lei do marco temporal que caso haja ampliação precisa haver a indenização. E ali tem todos os pormenores, claro, e a definição por cada característica, por cada ação, por cada propriedade. Então, é possível que sim a demarcação seja ampliada ou haja a possibilidade de novas demarcações nessa região, ali na região de Dourados. Vejamos como vai acontecer. Na entrevista de ontem do presidente do IPA, o Instituto Pensar Agropecuário, o Nilson Leitão, ele falou sobre isso. Falou sobre, inclusive, uma área de reserva no Mato Grosso, na região de Primavera do Leste, a reserva Sangra Douro, onde também pode ser ampliada em cerca de 100 mil hectares. Então, sim, João, pode acontecer sim a ampliação da demarcação e aí vem pela lei do marco temporal a necessidade das indenizações. Vejamos como isso acontece e se a lei vai ser cumprida. E vamos entender principalmente, João, a interpretação da lei. Isso é muito importante para a definição do caminho que uma homologação de terra considerada indígena deve ter. Carla Benz, para me despedir de você, passando a régua, mercado agitadíssimo nessa sexta-feira, claro, destaque do Notícias Agrícolas. Qual é a sua conclusão? É, João, a semana começou muito agitada, com baixas muito profundas nos preços e depois tivemos aí uma conclusão de semana com destaque para o mercado de trigo. O Vlamir comentou, trouxe mais detalhes, mas é uma semana que o produtor realmente ficou quase à margem só observando, entendendo, principalmente como isso vai pesar no seu dia a dia, nas negociações com os seus custos de produção. Nós falamos essa semana sobre 44% mais caro está o MAP, 11% mais caro está a UREA em relação ao mesmo período do ano passado, mas ao mesmo tempo os prêmios da soja a 23, 24, testaram os mais elevados níveis da temporada comercial ontem. Então, o mercado vai tentando se equilibrar e o produtor vai tentar se equilibrar também, já vista a resiliência dos produtores gaúchos reunidos hoje no Parque de Exposições da Fubra. Foi uma semana muito importante para o agronegócio brasileiro, mas com muita interferência do agronegócio global. Então, vai se encerrando uma semana intensa, mas talvez com notícias com o copo mais meio cheio do que meio vazio, João. Muito bem, Carla Mendes, grande Carla Mendes, muito obrigado. Todas as informações no Notícias Agrícolas, nós também estaremos recortando todas as informações aqui do nosso programa, levando também para o nosso site o Tempo e Dinheiro Oficial, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, porque isso depende da liberdade e a paz do nosso povo. Carla Mendes, bom final de semana e vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigada, João. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar com o senhor e com essa audiência tão seleta precisando de mim a sua chamada. Muito bom. Obrigado e bom final de semana. Antes de chamar a Karina, deixa eu pedir para o Gleitson colocar mais uma vez em tempo real os preços, porque a soja realmente já entrou no vermelho, muitos preços no vermelho, os preços estão descendo, a soja perdeu os 11,10,96, recuo de 0,19%, agora em tempo real, é o primeiro contrato, o agosto lá em Chicago, o milho ainda mantém o lado positivo, 0,40 de alta, 4,05, o trigo está em alta de 1,71, teve o vazamento numa usina de radioatividade, usina atômica lá da Rússia, mas as informações estão mais contidas, todos os esclarecimentos lá no Clube do Tempo de Dinheiro, Giovanni Lorenzon também traduzindo todas as informações para vocês lá no nosso clube, então o trigo 5,46, o café perdendo, agora reduzindo a perda, estava perdendo mais de 1%, agora 0,85, 0,86, muita volatilidade no café, a libra-peso em Nova Iorque 238,90 centes de dólar por libra-peso, o açúcar perdendo 1,32% a 18,69 centes, o algodão perdendo 1,63 a 70,76 centes, petróleo perde 2,68, o petróleo recuando a 79,12 o barril nessa sexta-feira conturbada, pane cibernético e o ouro também, nem o ouro, hein? 2,24 o ouro desabando a 2.401 dólares a onça trói, que sexta-feira, Karina Botchon, ainda temos muito mais informações. Show de informações, João, como você mesmo disse. Agora vou chamar o quadro Agrofinanças do Giovanni Lorenzon porque ele vai repercutir as consequências da decisão do Haddad falando que o governo vai congelar 15 bilhões de reais em despesas. A partir de agora, no quadro Agrofinanças. A sexta-feira vai ficar por conta da repercussão do mercado e da digestão pelos agentes financeiros da decisão do governo de anunciar um congelamento de 15 bilhões de reais do orçamento de 2024, após aí frustração com receitas extras que eram esperadas e não vão acontecer e aumento de despesas obrigatórias, aquelas que o governo não pode deixar mais de cumprir como pagar salários, aposentadorias, etc. Desses 15 bilhões, 11,2 bilhões, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são relativos a bloqueio e 3,8 bilhões relativos a contingenciamento. Para além de questões técnicas entre o que é de bloqueio, o que é congelamento, o que se tem em mente é a necessidade desse acomodamento para 2024 e não estourar o orçamento fiscal. De todo modo, pode-se achar que vai ser muito pouco, afinal de contas, só o bloqueio é uma fração muito pequena, por exemplo, do Bolsa Família. Ou também pode-se achar que já é um modo bastante positivo do governo sinalizar para o mercado de que realmente está tentando seguir a sua própria decisão do arcabouço fiscal. A sexta-feira certamente vai ficar por conta dessa situação e como isso vai ser digerido pelos agentes financeiros. Agrofinanças fica por aqui. Obrigada, Giovanni. Só para a gente complementar, vamos saber, Gleidson, quanto está o dólar nesse momento? Olha, 5,57 com 74. alta leve de 0,62%. Está aí o dólar nesse momento. Mas agora vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Bom, a semana é encerrada no início praticamente da segunda quinzena com um avanço um pouco mais tímido das exportações da receita, mas batendo recordes sucessivos e o mercado interno de carne tem um grande volume disponível no mercado, mas ainda o escoamento é curto, não tem a mesma dinâmica das exportações. Quanto ao mercado futuro, hoje, lá na B3, um ajuste positivo, as negociações seguem em alta, todas elas acima acima dos R$230,00 no vencimento mais curto, que é o caso do julho, a R$231,00 exatos, alta de 0,06%, agosto R$234,50, R$0,39 de alta, setembro R$236,00, R$0,21% de alta, outubro bate os R$241,25, R$0,25 de alta. O indicador onde tem CP para as referências nas exportações, arroba padrão China, que em São Paulo exportação R$232,75, 0,67 de alta. Boi padrão China. As negociações apuradas pela Scott Consultoria, nove praças hoje, novamente em alta. São Paulo Barretos e Arassatuba R$223,50, Oeste do Maranhão R$192,00, Alagoas R$226,50, Campo Grande R$218,50, boi comum a prazo já descontado. Próxima tela, mais quatro praças, três lagoas R$214,50, R$8,45, o quilo no oeste do Rio Grande do Sul, R$8,85 em Pelotas e R$207,00 por arroba no norte do MT. E Berville Neto, além de comentar o mercado do boi gordo, fala também sobre os problemas relacionados à doença de Newcastle, identificada numa granja lá no Rio Grande do Sul. Olá, Iberville. Olá, Brago, olá a todos. Brago, o cenário do mercado do boi gordo segue evoluindo, a gente está falando aqui de preços ganhando um pouco de espaço, subindo de maneira compassada, mas subindo em boa parte das regiões. Quando a gente fala de São Paulo, o mercado está um pouco mais lateralizado, as programações em São Paulo andaram um pouquinho, de maneira sutil, mas andaram. E quando a gente fala de outras praças, aí sim o mercado está andando um pouco mais. E essa evolução de escalas em São Paulo é frente aos últimos dias, a gente não está falando aqui de escalas acima de patamares que foram observados há alguns meses. E aí, outra ponderação sobre o momento atual do mercado é em relação a esse surto de doença de Newcastle que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Houve suspensão, as informações que nós temos atualmente são de suspensão de exportações para diversos destinos da carne de frango do Rio Grande do Sul e para dois destinos, se não estou enganado, aqui a gente está falando de Argentina e União Europeia em nível nacional. Esse nível nacional é algo relevante, mas quando a gente fala das exportações do Rio Grande do Sul, a nossa leitura não é de que isso vai ter um impacto forte na cadeia avícola em nível nacional pensando em preços de carne de frango. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pega os dados de produção de carne de frango em 2023, segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul participou com 10,6%. Quando a gente pega as exportações no primeiro semestre, o Rio Grande do Sul participou com 14,5%. Ou seja, são números importantes, mas não são números que não possam ser redirecionados para outros estados, para outras plantas, no caso das exportações, e a produção do Rio Grande do Sul não é uma produção tão grande que não possa ser absorvida pelo consumo doméstico brasileiro. Então, eu diria que com o que a gente tem hoje, é importante ser acompanhado de perto dessa situação, mas com o que a gente tem hoje, na nossa leitura, o mercado de aves pode ser impactado de maneira não tão grande, mas não acreditamos que esse impacto vai gerar mudanças de preços a ponto de ganhar competitividade e afetar a cadeia da bovinocultura que tem trabalhado com uma relação dianteira o frango atrativa para carne bovina. Então, tem que ser acompanhado? Sim, é algo importante ser acompanhado? Sim, mas com o que a gente tem hoje, eu não diria que isso é uma grande mudança de cenário pensando principalmente na pecuária de corte. Na avicultura o impacto pode ser um pouco maior, mas acredito que também vai ser alguma coisa momentânea. E sempre acompanhando, claro, a evolução da parte sanitária que foi o que originou isso. se a gente tiver uma evolução mais lenta da contenção desse surto, etc. Isso tudo tem que ir sendo reavaliado. De maneira geral, essa é a nossa leitura. E um ponto importante é que a própria Organização Mundial de Saúde Animal fala que por ser uma doença que também é transmitida por ovos silvestres, essa é uma doença que é passível de acontecer em qualquer região do mundo. De maneira semelhante à própria gripe aviária que vem nos preocupando há alguns anos. pela possibilidade. Então, é uma doença que não necessariamente indica uma falha de questões sanitárias ou de vigilância sanitária no Brasil. Isso é algo positivo sob o ponto de vista da ótica da nossa cadeia de produção. Isso é importante ser destacado. É diferente de uma doença que afeta estritamente animais terrestres. Quando tem uma ave migratória na jogada, a coisa muda de figura e a aleatoriedade desses eventos ela fica muito maior. Então, é isso. Um abraço e até mais. Obrigado. Ótimo final de semana para você, Ibervilha. Até uma próxima. São essas informações, portanto, dessa sexta-feira conturbada no mercado brasileiro e no mercado internacional. não, não, Karina Botião. Muita notícia, né, Sérgio Braga? Muita notícia. Obrigada pelas suas informações. Antes de me despedir de você, vou chamar o João Batista. Sim, Karina, assim, acentuando, reforçando o que o Sérgio Braga disse, uma sexta-feira conturbada, mas nós estamos tranquilos porque temos certeza que nós estamos produzindo o melhor jornal do agro brasileiro, mantendo os nossos produtores com essa nossa perspectiva de transformá-los nos produtores mais bem formados do nosso país. É a nossa missão, é o nosso objetivo e sempre também reforçando a sugestão para que você, meu amigo, entre no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Está aí o telefone para você ingressar as informações, as explicações, a edição de Giovanni Loreson, muito experiente, não entra em bola furada, embarca furada, enfim, e lá você troca informações objetivas sobre o mercado agrícola brasileiro, o agro brasileiro, o mercado está ali. No grupo aberto dos amigos do Tempo e Dinheiro, sim, tem política, tem comentários, então são dois grupos que a gente coloca à sua disposição para você ser, como a gente sempre insiste, no produtor mais bem formado do meu Brasil. E hoje é um dia de comemoração, né, Karina? Conseguimos, só no YouTube, atingir a marca de um milhão de views, de acessos, em 28 dias, isso para nós é uma marca gratificante, e junto com as demais plataformas, Facebook, Notícias Agrícolas, Instagram, as duas televisões que nos retransmitem em tempo real, a TV Milagro, a C3, a Exclima Tempo, nós temos mais de 4 milhões de pessoas nos acompanhando. O que a gente quer dizer com isso? Fora as rádios, a Rádio Rural, a Rádio Canoa Grande, a Rádio lá de Luiz Eduardo Magalhães, a Rádio Capital, tudo isso, né, é a nossa missão, e com isso a gente se sente muito agradecido, e esperamos ter sempre a sua confiança e o seu apoio. Certo, Karina Botião? Bom trabalho para todos nós e vamos em frente. Missão que você começou, né, João Batista? Mais que merecido, parabéns. Obrigada, boa tarde para você, João, boa tarde, Sérgio, bom fim de semana. E viva o Brasil! Viva o Brasil, boa tarde para você, segunda-feira a gente está de volta, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.